meu pai estamos de volta com o soviético de república um abraço obrigado pelo melhor sempre depois daquele vídeo a gente já voltou logo aqui cara vou mostrar para vocês logo as coisas logo que estão acontecendo logo com o nosso país exatamente é um lucro a gente está tendo cara 30k 30kk 30kk cara sabe quanto é que custa a gente encheu esses dois caras aqui velho e esses e esse dinheiro aqui do vídeo que você viu anterior só o lucro esse aqui sabe quanto é que tá custando três desse velho olha aí olha 2.9 cara e ele não tá cheio ele chega a 4k a 4k aqui pelo seja a gente tem que mobilizar bastante essa indústria aqui você pode ver que eu já fui o saco toda a minha capacidade aqui de armazenamento cara então se a gente tiver a produção aqui de 100% velho eu tô fazendo aqui a 23 toneladas e 10 de minério de ferro porque eu tenho a minha fonte de minério de ferro é horrível cara eu preciso me dar uma modificada nisso aqui velho tá procurar uma fonte melhor entendeu a fonte melhor vou até dar uma olhadinha aqui agora com os senhores carvão e ferro velho eu tenho não tenho fonte melhor assim aqui não né eu acho que não cara eu acho aqui tem uma futezinha aqui tem um aqui mais ou menos aqui em cima que eu poderia puxar talvez né aqui tá melhor essa aqui de cima aqui tá legal velho essa fonte aqui tá legal essa daqui é uma das principais cara é interessante interessante eu vou ver o que a gente fez um lá em cima da menina de ferro 18k velho eu posso fazer outra aqui então esticar o problema que se eu fizer outra ali outra menina de ferro aqui velho de ferro aqui velho vai ser estonks cara você sabe fodástico o problema é você levar isso aqui para lá já que a gente já instituiu a cidade né aqui velho entendeu instituiu a cidade aqui velho vai ficar tudo bem próximo velho e o pensamento de uma cidade vai ser legal aqui velho não sei como é que vai ser mas vai ser legal para ver se eu tiver um jogo de uma outra cidade talvez mas primeiro a gente tem que pensar uma coisa interessante sabe o dinheiro caindo velho ele tá travando as nove tá vendo eu tô falando do rumo e o rumo ele só só vinga agora vamos aqui agora tá forçando sabe ou seja tudo que eu tô falta tá começando a vingar mas ele para porque isso vai ficar isso aqui ó e isso aqui são os a exportação que a gente tá ganhando isso aqui é o que está perdendo do bloco soviético que está perdendo cara é isso aqui ó qual é mais rápido álcool comida cara parece que a comida eu chovi no ano passado no mês passado no mês passado nós de comida nós só de comida foi 188k mas isso nada mas isso isso daqui começa a dar um baque na economia o dinheiro da gente da estatal que fica tenso acaba ficando insuportável você trabalha nesse aqui velho em cima disso então eu preciso fazer uma política aqui cara consiga tá talvez eu vá rebaixar esse terreno ao nível desse aqui como é que eu vou fazer que isso aqui ó clicando aqui eu mostrar terreno e tudo que for branco eu vou tirar esse vermelho tudo aqui ó entendeu que o vermelho tudo aqui cara a nivelar o terreno a partir daqui aqui assim fazendo assim ó shift e aí eu pego do branco aqui na pontinha e essa área toda aquela vai abaixando de acordo com esse branco aqui eu deixo tudo já organizado para que velho eu preciso fazer algumas eu vou gastar o dinheiro da zorra velho ou um tempo porque eu preciso fazer aqui cara tipo algumas algumas aberturas para que eu faça uma outra o nível a partir daqui velho aqui em cima e velho a partir aqui em cima cara e faço outra cidade para que eles venham trabalhar nessa nessa vez com os cultivos cara até que aqui dá uma cidade legal também né velho é porque aqui já tem né uma peça parte branca aqui é uma parte já tá já pré-moldada né velho eu posso já trazer isso aqui não vou gastar tanto dinheiro e o que eu posso começar a fazer os primeiros as primeiras é plantações cara nessa área aqui porque eu tô fazendo aqui porque tá tudo junto isso aqui ainda nem utilizei 100% aqui o que eu preciso da última vez que a gente fez da nem dizer nada cara acho que essa cidade aqui vai ser legal para gente começar a construir e se lançar de comida cara quanto é que eu vou precisar da cidade cara deixa eu ver aqui calcular com vocês aqui o campo de cultivo ele se você ele deu o seguinte você usa trabalhador você usa máquina eu vou usar máquina então pouco trabalhador aqui fazendo preciso de quantos cara agro fazenda também não precisa máquina aqui sei que também é máquina tá alimenta aí a fabricação de alimento então a gente precisa que precisa de que de cultivo para ter comida cara e o número máximo trabalhador é 170 então vou lá ainda dá para 200 medidas tá caindo lá ó 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 carne é isso mesmo 15 trabalhadores todos possui de produção é aqui tem que uma figura frigorífica que precisa de cultivo para fazer algo e aqui precisa de comida para fazer carne isso não que é só armazenamento acredito carne seja de cultivo a fazer pecuária então mais ou menos os 400 pessoas é para manter a fábrica 100% nos 10 campos talvez pode fazer essa área aqui velho ou eu poderia fazer um área ou pequena área aqui aqui talvez é velho que te dá um post aqui né quanto mais pessoas trabalhando aqui melhor né eu vou fazer essa comida aqui primeiro eu vou dar uma ajeitada aqui nesse terreno a partir daqui a partir da parte branca que eu vou tirar essa parte aqui sabe essa daqui vou estender isso aqui tudo embora ver que vai dar é bom que eu tenho a ligação faça ligação logo para cá e a gente já tem possivelmente eu não posso eu vou dar preferência de fazer não fazer a cidadezinha mas aqui bem próxima para a gente já mandar o pessoal para trabalhar aqui nessa área aqui eu acho que vai ser legal achei a intenção vai ser por aí vamos passar a os cultivos valeu a gente já volta aí quando a gente tiver tudo terminado o que a gente já tá aí a obra já tá feita olha quantos dinheiro que ficou cara olha lá o tanto de dólar que gastou o cara olha lá velho lá fiz e fiz esse lance aqui para ter para ter dez campos cara eu fui medindo e fui fazer não sabe trazendo o procedimento para ficar dez campos um diferente para o então cinco assim cinco assim dez campos que eu vou ter um bom bom lance de comida para novamente iniciar aproveitei se lembra que era mais baixo cara tive que ter rápido andar tudo aqui de novo tá para botar no nível da outra isso é muito importante é muito interessante e aqui que eu fazer vou vou transformar isso aqui na outra na outro lance de prédios cara para gente começar a botar outro ponto de anos aqui atrás também para os caras usufruir disso aqui lembrando que eu posso botar alguns alguns para exatamente algumas obra um dois três quatro cinco seis para seis prédios cara coloquei um dois três quatro acho que eu botei quatro foi foi quatro foi quatro então para seis eu boto quatro para os caras falam de agente de infância e dois né dois colégios eu tenho que botar mais dois colégios aqui né isso aqui vai ter vai consumir bastante mas o que eu vou fazer cara eu vou ver se dá para a gente alimentar a nossa indústria cara se botar se botar mais dois prédios aqui talvez para começar a alimentar nossa indústria cara vamos começar a trabalhar logo aqui velho o que que eu vou colocar logo a princípio velho lugar da indústria vai ser que já tem essa passagem aqui então vamos colocar a agrofazenda cara logo a agrofazenda velho deixa eu tirar essa essa marcação aqui ela tem essas duas saídas aqui velho segundo shift aproxima essa preta aqui ó essa queda essa aqui que tem embaixo da gente da gente a sul da gente a norte é para lá sua para baixo é estrada e essa daqui a ligação desses caras entendi e como é que faz velho isso aqui velho será que ele já tá passando de de armazenamento para armazenamento cara eu acho que sim vencendo um vai para outro eu acredito que sim vai testar esse aqui agora cara então tá uma fazenda deve pegar quantos caras quantos fios cara não fala né tem que que eu vou construir para poder tem mais ou menos uma ideia do que é né velho eu vou construir um assim e ao e aqui fio de a outra assim é que fio de talvez da cara para f jogar para cima isso shift isso pronto aqui acho que da metade tá legal né velho vou mostrar construir logo esse cara logo aqui velho shift ou é shift para cima muito para cima né ótimo e da frente tem mais ou menos uma visão geral aqui eu vou eu vou me lascar aqui né cara você está se dá realmente cinco eu vou ter que colocar as estrelas aqui velho eu tenho mais ou menos uma ideia onde é que eu vou pronto acho que tá legal velho bota um campo grande e cara a da item de espaço para trás um pouquinho dois campo grande grande ok espaço para trás três tá suave cara olha aí um pouquinho para trás quatro e isso eu achei que tá bom 15 campo grande tá pronto esse cara aqui para ver se vai mostrar para gente agora mostrou é mostrou mas não tá tão visível né cara porque está dando olhada dia de cima perfeito é importante né cinco aqui vamos gerar a câmera aqui no f ok vou colocar mais cinco aqui na parte de baixo velho é isso rr que gira exatamente aí que gira cara tá então aqui tá legal bota tá colocar frente a frente um campo com o outro tá então uma aqui é isso a aqui tem uma pedra cara entendi então aqui ficou legal porque aqui a gente pegou uma pedra velho ótimo ótimo velho a gente vai vai tentar pegar se ficar em cima da pele não consegue fazer cara ok dois aqui vai ficar um pouco diferente cara cada pedra velho chega um pouco pro lado isso três e as outras vão continuar diferente velho vai dar diferença mas tudo bem tem um pouquinho aqui ó e o quatro e cinco pronto 10 fios acho que dá para gente fazer bastante é é é é plantação e agora solta o jogo o Zé estão aí já tá ok vamos agora colocar o nosso agro fazenda velho assim de lado tá vou construir a pista logo velho né mostrando a pista velho tá para a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que a gente vai fazer isso aí tudo isso 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 aqui ficou um pouco torto mas tudo bem eu poderia até deixar a pista assim né cara porque a fazenda velho poderia até deixar a pista assim velho o que pegar no meio aqui acho que aqui é o meio certinho tá bom aqui acho que é o meio e vamos embora no olhou mas o mesmo o que 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 o que 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 a gente vai ter que passar uma pista assim e chover bem rente aqui talvez para não influenciar muito o nosso filho aqui cara tô fazendo com vocês tá gente tô fazendo com vocês o que tá ok e não vai influenciar eu posso botar até aqui né cara o máximo de espaço que eu puder aqui ok o rubros cara não vou comprar com dólares por favor isso aí enquanto a gente não tá ainda é olha aí velho já tá ligado velho botar cada armazenamento de quanto cara não fala velho não fala assim 800 de cultivo e botar um 2 3 o e 4 cara o 4 tá bom e a pá tem que descer que o terreno deixou e ajeitar aqui logo e aí tem que descer o terreno aqui que é tão me né perfeito acho que 4 tá bom cara o 4 tá bom pra gente começar depois de se encher tudo a gente vai colocar fazer mais coisas deixa eu ver aqui deixa eu tô junto aqui que ele construiu logo logo aí e a pista vai ser com a gente tá gente Ah tá deixa aí o jogo construindo aí agora fio digital dá uma ruxada aí só conta de já foi velho e olha o tanto dinheiro que já foi cara a gente não conseguiu pagar tudo o que eu não consegui pagar tudo cara o idola foi tudo embora deixa eu ver se termina agora sim terminou a parte dos silos o que já tá vendo aí para te ver como é que vai ficar esse aí o que eu vou armar outra aqui nessa parte aqui atenção perfeito terminou tá que eu preciso de quantas pessoas mesmo fala não né fala aconteceu não ok tem que ter mecanismo para trabalhar né aqui 800 né 816 e por aí vai tá estradas velho não vou construir não tá a princípio esse aqui mesmo o que eu vou passar o estrada aqui ó e outro aqui ó e outro aqui ó e outra aqui ó e fazer essas as curvinhas a ser legais tá perfeita eu achei que tá bom boa encontro tá bom cara fazer uma área de recuo aqui né ótimo área de recuo aqui isso vamos dar uma baixada aqui onde ele tá no terreno aqui de novo velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e assim tá bom vou fazer o contrário aqui aqui eu mostro para vocês quanto quanto demora para você fazer as coisas que elas aqui é que você não queira fazer legal é porque as coisas realmente tem uma demora né aqui para uma hora de recuo aí você tem os guises aqui né para cada um dos silos ok e agora você tem uma saída que a gente vai construir né velho a outra parte aqui não precisa mostrar para vocês o prédio que eu vou conseguir vou conseguir mais ou menos dois prédios botão um ponto aqui de onde bora ver como é que vai voltar todo mundo para acabar trabalhado tá então eu tenho aqui os filhos velho e eu fiz uma grande merda aqui sabe porque eu tenho que ter a fábrica de alimento para alimentos cara ela tem essa essa conexão eu poderia colocar essa conexão direta velho com e eu vou fazer só alimento cara mercearia como assim mercearia velho a uma mercearia pequena e agora entendi velho aqui é entendi isso aqui fabrica que vende entendi aqui fabrica aqui vende certo eu vou botar a fábrica de alimentos aqui cara né acho que vai ser inteiro vou fazer por carro tá tá gente por veículo não tem problema nenhum não cara e tá aqui no meio cabe um ponto de ônibus velho e é 15 minutos vou adiantar para vinte tá gente logo no caso. De ônibus velho e assim cabe velho e talvez né e tá tem que modificar abrir um pouquinho mais aqui velho para cada um ponto de ônibus aqui dentro velho e aí tá certo Ah tá então eu vou ter que tirar você tá e bota. De ônibus aqui e já que ele não pega lá né tem que botar aqui mesmo fora e a cara depois o né eu coloco esse daqui e ele vai trabalhar porque ele vai trabalhar para cá cara não vai trabalhar para lá então vou botar onde um ponto de ônibus aqui mesmo tá sem problemas sem trauma e isso acho que vai ficar legal assim a gente fazer uma entrada uma saída ali e aí por trás né a gente vai botar os outros caras agora aqui e olha aí é certo e tá ficou feio mas ficou bonito deixa eu ver se eu ver aqui eu preciso eu falo que ele alimento cara que ela vai trabalhar aqui eu já vou já até a conexão voltada de o azul com as outra venda ali ó os dois ali para os dois ali para juntos é isso aí velho e tem um ônibus que eu vou botar de eu posso botar direto para cá assim sem utilizar essa esse ponto de ônibus ótimo bem perfeito pensamento agora que eu tive o que acho que quem fala que ele tá legal aqui porque essa é uma saída só cara vou botar aqui porque eu vou botar aqui duas saídas essas duas saídas aqui atrás do ponto de onde eu vou colocar é o estoque velho tá duas saídas aqui para o estoque e deixa eu ver velho estoque aqui o estoque eles toca tanto comida quanto bebida se eu quiser fazer cara tem tecidos ainda e tal aquela coisa toda hora aí maravilha então posso colocar um aqui aqui ó né isso e outro aqui é outro pode eu tenho que esticar mais um pouquinho e tá quando é que cabe velho de cada coisa é só velho 500 cara e aí não vai dar não velho e aí não vai dar não cara o que tá e aqui cabe o estoque aqui o ok e bota já outro aqui também eu só vou botar assim ó porque eu faço a estrada para o outro lado tá gente e como é que eu vou fazer isso aqui deixa eu mostrar para vocês aqui o estoque 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 bota esse cara aqui ó e esse cara aqui ó uma conexão cara ela sabe ela gira tem três lados aqui que você pode colocar esse estoque e então conexão aqui e para a gente já começa a fazer outra movimentação velho e um 21 minutos já devido você não consegue pensar direito velho você fica querendo fazer o melhor eu vou poderia botar colocar o estoque aqui o outro eu poderia puxar pela onde o cara aqui e talvez né como aqui outro aqui e a pista logo aqui atrás tá bom a pista se caso precisar tem uma saída de trem para a minha esquerda do fio né não é bom porque aqui vai passar por dentro do fio então eu tenho que fazer assim velho Ah tá então um estoque passa por outro será que passa por outro velho e essa é a pergunta será que passa um estoque para o outro e quando tiver cheio e aí tá vamos tentar velho e pronto os estoques já já feito e agora velho vamos colocar aqui para funcionar ou seja para fabricar também nossa destilaria cara estaria talvez a gente faça funcionar ou não tá tem uma saída aqui Ah tá velho o ok eu vi que já conectou ali né chovei certinho aqui conectou os dois sim tanto e pista conta destilaria e pronto então eu vou ter que mandar os carros para destilaria direto então eu vou botar dois prédios dois prédios aqui eu sei que vou ter o consumo de comida mais elevado aqui e vou botar um ponto nos aqui exclusivo para trazer para cá e para cá os caras trabalhar tá antes disso bora comprar logo aqui eu vou botar aqui o que a gente precisa vai logo tá tá são 448 12 ranhuras para colheita um dois três quatro o casco coberto que cabe mais cara de cultivo 12 toneladas acho que é você mesmo um dois três quatro e semeadura o que mais a 30 quilômetros duas toneladas 34 quilômetros 60 quilômetros aqui um dois três quatro pronto certo e agora a gente vai né a locar o local automaticamente vamos ver como é que vai que é isso automaticamente ele pega 13 você vai pegar os três e não pegou velho o tá então dois três quatro cinco e deu seis sete oito nove dez pronto acho que Deus dez campos cara 16789 Deus dez campos mas para agora os caras começaram a trabalhar aqui agora mas não precisa de ah tá tem aí que eu preciso colocar um posto de gasolina tá e energia cara aliás não precisa de energia não velho e aqui precisa de energia mas aqui não eu não preciso Ok estendido o vídeo de hoje me circulou mas vocês pelo menos viram a gente começar a trabalhar a parte da da fome né trabalhar o que não o que não deve acontecer com a gente tá apesar da gente tá no comunismo um abraço até o próximo vídeo fui